Número transmissão local coronavírus, nebe equipa, saúde, resista cada loron. Hoje, né, Conselho Superior Defesa na Segurança, o Conselho Estado, rala o encontro, onde discute, não se renova, tan, estado, emergência, badala, sanulure, sin rua. Núnei, Presidente da República, haruka quedas mensagem para o Parlamento Nacional. No deputado Sira, se debate, e a quarta-feira, semana, né. Assessor principal, Palácio Presidencial, Grigori Souza, ratou a informação, segunda semana, né. Conaba medida, ato implementa e a estado emergência da la sanulure, sin rua, no extensão cerca sanitária. Grigori Souza, la foco comentario, razão, tamba competência, governo, nyan. Tanto em Presidente, ralo, em reunião, rua, superior do Defesa e Segurança ao Conselho Estado, decisão em Mahataynana, caso a Covid aumenta a valor, então, membros do Conselho Neuro adiando para a renovação externa de emergência. Presidente da República, haruka mensagem para o Parlamento, coordenando o Parlamento, Sira, quarta-feira, sem debate. Medidas, governo, governo actual, medidas. Né competência, governo, né. Presidente russo para a nova estado emergência, né. Daudão, né, município de Lili, Baukau, Novikeke. Ia hela cerca sanitária relaciona o número de transmissão local coronavírus. Nebe equipa, saúde identifica, lihusi testemassal, nebe sirahala, ou bakum nidade iha terrenu. Gasparinha de Souza, ZMN.